7ix 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 8ix 8ix 7ix 8ix 8ix 9ix 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 10ix 9ix 10ix 10ix 11ix 12ix 14ix 7ix 12ix 11ix 12ix 3ix 12ix 9ix No 7X é que eu estou bem, é uma canceira Aqui das tudo que és em marchas e ressens No 7X tu és perigosa, esvienceira No espelho és boa, mas óbvio és um espiance Na barra se sentar uma ressada, uma pequena São pisadelas e pões, estás a safar Ai na pracinha não há malta como esta Se vais ao chão já não te consegues a plantar Viado lá na esplanada, fome em barra de perdição Tá o 7X na pinha e rolas no camarão Tá o 7X ao norte, fui emprestado ao balcão Toco o sinónio à patroa, ó quinta tudo no chão E ninguém liga ao patrão Viado lá na esplanada, fome em barra de perdição Tá o 7X na pinha e rolas no camarão Tá o 7X ao norte, fui emprestado ao balcão Toco o sinónio à patroa, ó quinta tudo no chão Toco o sinónio à patroa, ó quinta tudo no chão E ninguém liga ao patrão Toco o sinónio à patroa, ó quinta tudo no chão Toco o sinóio à patroa, ó quinta tudo no chão A CIDADE NO BRASIL